E aí meu povo, estamos aqui de novo pra mais um vídeo do mês do Halloween Tá chovendo lá fora, tá caindo um chuvão brabo daquele E nada melhor do que esse clima chuvoso e tenebroso e escuro Pra poder a gente falar de livro de terror, né gente? E hoje a gente vai falar de dois livros de terror de casa mal assombrada Gente, vocês sabem que eu amo esse subgênero Eu acho que é assim, ó Meus subgêneros favoritos dentro da categoria de horror é casa mal assombrada e vampiro E quando tem esse tipo de ser envolvido, esse tipo de história envolvida eu gosto muito E hoje eu trouxe então dois livros de casa mal assombrada antigo dos anos 70 pra gente poder conversar Um deles é então, Mal Olhado, A Tragédia Rondava, A Casa de Júlia, do Peter Straub E o outro deles é A Sentinela, do Jeffrey Convitz Esses dois livros aqui Então vamos conversar sobre esses dois livros logo depois da abertura Nossa abertura especial de Halloween Ah, e não se esqueçam Me sigam lá no Instagram Que é por onde eu tô postando atualização direto Eu faço unboxing nos stories de lá Eu posto resenha com fotinha bonitinha lá no feed Então vocês podem conversar comigo pelo DM, pelo direct Por lá, então me sigam lá E vamos pra nossa abertura E vamos pra nossa abertura Então meu povo, como eu disse pra vocês no início desse vídeo A gente vai conversar sobre esses dois livros aqui A Sentinela, do Jeffrey Convitz E Mal Olhado, do Peter Straub Mas antes, mais um lembrete Me sigam lá pelo Instagram Porque lá no Instagram eu tô sempre fazendo atualizações Eu sempre posto foto do que que eu tô lendo Resenha de alguns livros Eu sempre posto lá o que que eu recebi O que que eu vou ler naquele mês Então me sigam lá, pessoal E mostrando aqui, antes da gente conversar Mostrando minha camiseta que eu tô usando hoje Olha pra vocês verem que chique, pessoal É a camiseta do Manfredo Que saiu, então, é um livro do Lord Byron Que saiu pela editora Clepsidra E eu já fiz resenha dele lá no Instagram Com fotinha bonitinha e tudo Então corram lá pra vocês conferirem E hoje a gente vai falar sobre esses dois livros aqui, pessoal Mal Olhado, do Peter Straub E A Sentinela, do Jeffrey Convitz Que os dois têm em comum, então Esse negócio de espíritos e casa mal-assombrada Casa possuída pelo mal Pessoas atormentadas por espíritos do mal Do além e tudo mais E, gente, dois livrão, viu? Vamos começar a falar, então, do mais antigo Porque a diferença de ano de lançamento deles É de apenas um ano A Sentinela, do Jeffrey Convitz Que foi lançada em 1974 O nome original é The Sentinela E aqui vocês estão vendo a capa Ele saiu pela editora Record Essa capa, povo Olha isso aqui, esse véi, gente Esse véi macabroiando aqui na janela E relevem o barulho da chuva, né, gente? Porque tá chovendo pra caramba aqui Então vamos relevar o barulho da chuva E até vai legal, né? Porque entra no clima, né? Deixa o vídeo mais climático Mais atmosférico, né? Então vamos lá A palavra de terror De casa mal-assombrada com chuva caindo lá fora É a melhor coisa Então Esse livro aqui, infelizmente Assim como o outro Eles estão em estado de raridade aqui no Brasil Sabe? É um livro difícil de encontrar Esse aqui, essa é a minha edição aqui Eu comprei pelo Mercado Livre Eu comprei baratinho até Eu acho que o vendedor não sabia do estado de raridade que esse livro tava Mas ele me vendeu até barato Mas eu já vi esse livro sendo vendido por até 200 reais na estante virtual Mas é um livro Gente, o que que é isso? Povo do céu É um livro muito bom Vamos lá com a história dele Aqui a gente vai ter a nossa protagonista Não me vem falar de nome, pessoal Porque eu não lembro o nome de ninguém Eu li esse livro no começo do ano E a nossa protagonista Ela é uma modelo E ela é uma modelo assim Que tá começando agora na carreira Ela tem alguns contatos aqui e ali Ela faz algumas sessões de fotografia De comerciais e tudo mais E ela se muda então pra Nova York Pra poder conseguir alavancar mais a carreira dela Só que tem, porém, até um namorado E esse namorado quer porque quer que ela vá morar com ele Ele mora num prédio todo chique Lá de Manhattan Na cobertura Ele é ricão Bem rico E... Só que ela não quer Ela quer morar sozinha Ela quer ter sua própria independência Porque ela tem uma questão com o passado dela Com a família dela Em especial com o pai dela Que era um pai abusivo E um marido abusivo também Então ela quer ter a liberdade dela Quer ter a independência dela pela primeira vez Então ela vai morar sozinha E é onde ela vai encontrar esse prédio É um... Antigamente era um casarão Mas agora é um prédio É tipo uma... É tipo uma pensão, sabe? Com três andares só Três ou quatro andares só E em cada andar tem apenas um apartamento Porque é bem grande os apartamentos de lá E ela fica toda assim, animada, né? Porque é um prédio chique É uma construção Uma residência muito chique Fica bem no centro de Mangata E tudo mais E vai estar bem próximo dos trabalhos Que ela vai conseguir E é um lugar muito bonito À primeira vista, assim O prédio, sim Embora seja muito bonito É meio ameaçador, sabe? Porque ele é escuro Ele é imponente, assim Você olha assim Chega perto dele, assim Parece que ele tá olhando pra você E tudo mais E ela entra no apartamento A corretora de imóveis dela Mostra o apartamento pra ela É um apartamento gigantesco Uma coisa linda, assim Todo mobiliado Com aqueles móveis vintage, sabe? Aqueles móveis, assim Que a gente gosta bastante Aquela coisa antiga E é incrível É gigantesco E ela na hora desanime Porque ela não vai conseguir pagar Esse apartamento Porque com certeza Vai custar uma fortuna O aluguel daquele apartamento Mas a mulher chega e fala Que é um preço bem baixinho Ela se assusta com aquilo, né? Por que será que é tão baixo o preço? Mas Ela resolve alugar E a gente sabe que esse negócio Vai dar merda, né? E pra piorar Todas as vezes Que ela sai, assim Pra fora do prédio Lá no último andar Tem uma janela E tem um véio Padre Cego Olhando pela janela E ele fica lá 24 horas De noite Olhando pra janela Que é esse brindido Desse véio Que vocês estão vendo Aqui na capa Ele fica lá em cima No prédio De cima, assim Vigiando tudo Olhando pela janela Assim do prédio A corredora fala Não, ele é inofensivo Ele nem conversa Ele nem anda Ele só fica lá parado Olhando pra fora Ele era um padre Que tá afastado Pela diocese Ele já é cego Ele não dá trabalho Pra ninguém Que você não vai nem ver ele A não ser que você Olha pra fora Assim pela janela Porque ele nem aparece Ele é muito recluso Pode ficar tranquilo Que ele não vai dar trabalho E a moça Modelo Toda bonita Resolve alugar o apartamento Fica animada Então com Ter a própria independência Dela Conseguir ter a sua própria casa E tudo mais E ela aluga esse apartamento Por aquela bicharia E a gente que conhece E a história E a história vai seguir É uma coisa que você É um cara que eu não vai dar trabalho E a família que você não vai dar trabalho E a mulher que você não vai dar trabalho E também tem as vizinhas de baixo Que são um casal de lésbicas E o problema com elas é que elas é muito esquisitas Elas é muito macabras, gente Elas é muito estranhas Pra começar A mais velha Ela é quase ameaçadora Sabe? Ela é ríspida Ela é bruta No jeito de conversar Ela não tem tato Pra poder tratar as pessoas Ela fala na lata Assim E pra ofender mesmo E a mais nova Que é a parceira dela É uma devassa Tem uma cena aqui Em especial Que a nossa protagonista A modelo Vai visitar O apartamento Que é o de baixo Da casa Dessas vizinhas Dessas lésbicas E ela chega lá A mulher mais velha Sai Vai pra cozinha Pra poder preparar um chá Pra elas tomarem Enquanto elas estão conversando E a mais nova Fica na sala E essa mais nova Abre as pernas Coloca a mão No meio das pernas E começa lá A fazer atos sexuais Na frente da modelo E fica olhando pra modelo Com uma cara De provocação E a modelo Fica toda desconcertada O que tá acontecendo ali E ela resolve Sair desse apartamento Aí chega a mulher mais velha Que é a Como é que eu posso dizer A mandante do casal Sim Ela assume essa postura De Sabe De eu mando Nessa casa E nessa mulher Que tá junto comigo E elas tem uma Briga esquisita Gente É muito bizarro E A história vai seguir Em frente Então quando a gente Tem aqui Uma festa O senhorzinho Que mora No andar de cima Ao dela Ele dá uma festa E ele convida Diversos amigos Diversos assim Pouca gente Ele convida Umas 5 6 pessoas Inclusive O casal de lésbicas Lá do primeiro andar Convida então Pra essa festa E é uma festa Regrada A música clássica Tocando no vinil E a valsa E alguns petisquinhos Que tem um gosto Muito estranho E ele vai lá Ele A moça A modelo Acabou de chegar De uma sessão exaustiva O fotógrafo dela O diretor dela Que ela tava fazendo Comercial É um cara muito chato E pegou no pé dela Pra caramba E fica falando Que ela é uma mulher burra Que ela não sabe fazer o que Sabe? Bem aquela pessoa Assim que aproveita Que é homem E que tá na posição De poder Pra poder Pisar em cima Da moça bonita Que não deu bola Pra ele Bem isso mesmo Aí Ele Acaba com ela E deixa ela super exausta Ela vai pra casa Ela chega no apartamento dela Detalhe gente O prédio é todo escuro Ela abre a janela Ela tira as cortinas Mas a luz Não entra É tudo muito escuro Então ela tem que ficar sempre Com luz Luz elétrica Ligada dentro de casa Pra poder iluminar a casa Iluminar o apartamento dela Mas mesmo assim Ilumina assim Sabe? Pouquinho Fica com esse canto escuro É um trem bem esquisito Os corredores Não tem luz nenhuma Os corredores É em breu Mesmo sendo durante o dia É quase breu As pessoas tem que andar tatiando Ela acha muito esquisito aquilo E ela já até reclama Com a corretora Sobre isso Fala pra poder colocar umas luzes Mas a corretora fala Que o prédio tem enfiação ruim Que já tentou colocar luz nos corredores Mas não funciona Retornando Ela chega cansada Depois desse dia Estafante de trabalho E o véim vai todo pirilampo lá Todo feliz E chama ela Não Vamos pra festa Eu quero te apresentar Os meus amigos Esses amigos que eu tô te apresentando Todos eles já morou Nesse prédio aqui Eles é tudo de casa Vamos lá Vamos dançar Vamos não sei o que E ela vai pra bendita Da festa do véi lá em cima E o povo é muito esquisito Sabe Além das vizinhas Que ela já conhece O povo é tudo muito estranho É um povo que fica perguntando Sobre a vida dela E fica perguntando Sobre o passado dela Que é um lugar delicado Pra ela Porque como eu disse Ela tem problemas Assim Brabos Com o pai dela Que o pai dela Era um pai Abusivo Tanto como pai Como marido Era uma pessoa violenta Era um carrasco mesmo Ela sofreu muito Na mão dele E depois que ela saiu de casa Ela nunca mais falou com ele Nunca mais Então Ela tem essa Cicatriz De passado nela E ela fica Lá nessa festa E todo mundo Perguntando sobre o passado dela E perguntando sobre a vida dela Escafunchando Tudo que tá acontecendo com ela E Ela se sente assim Investigada Invadida Por esse povo estranho E a noite vai transcorrendo A comida da festa É muito esquisita Ela põe na boca A comida tem gosto e podre E todo mundo vestido Com roupa antiga E tudo mais E aquela história estranha Acontece então Que Ela vai E dança uma valsa Com o velhinho simpático Lá e tudo mais Todo mundo batendo palma Aquela coisa toda E fica nessa sensação E é interessante Quando você tá lendo o livro Essa cena Parece uma cena Muito de pesadelo Sabe Ela não é escrita Pelo autor Como se fosse uma cena Transcorrendo normalmente Ela é descrita De uma forma Quase que onírica Sabe É como se fosse um pesadelo Que ela estivesse vivendo Aqueles pesadelos esquisitos Que a gente tem Sabe Não um pesadelo assustador Mas um pesadelo esquisito Desconfortável É mais ou menos isso Que ela vai Acontecendo aqui Nessa cena E acontece então Que ela termina a noite Ela só acorda No apartamento dela Ela não sabe Como que ela saiu Do apartamento do velhinho Pra casa dela Ela só acorda Lá na casa dela E ela vai E descobre Através da Corretora de imóveis E também Através do próprio Namorado dela Que vai lá No apartamento dela Visitar ela Que ela é a única Moradora Do prédio Exceto o velhinho Lá do último andar O velhinho padre Que ela nunca teve contato Que ela nunca viu Os outros Todos que ela viu O velhinho simpático Que deu a festa As vizinhas lésbicas Que estão no andar de baixo E o povo Que ela viu na festa Ninguém Tá no apartamento Esse prédio Não é habitado Por mais ninguém Há muitos anos Muitos anos O único O único habitante Do prédio É o velhinho padre Lá do último andar Que fica parado Olhando pela janela E ela No segundo andar E ela acha aquilo lá Terrível E acha aquilo lá Muito estranho E é onde ela começa A escafunchar as coisas Então E a história vai seguir Em frente a partir daí E pessoal Isso que eu contei Pra vocês Não é nem 20% Da história Isso assim Acho que nas primeiras 40, 50 páginas Já acontece isso Então não é spoiler Isso é a trama Andando pra frente E povo do céu O que que é isso aqui E aqui você vai envolver Conspiração Da igreja católica Então E tem tudo Uma jogada Uma trama Se envolvendo Esse padre Que fica lá em cima Vigiando tudo E esses vizinhos Estranhos dela Pode dizer Fantasmagóricos Que ficam aparecendo Pra ela E ela não sabe Se é verdade ou não Aí começa aquele jogo Também Da alucinação Porque ela começa A trabalhar demais Ela começa a dormir Muito pouco Ela se alimenta Bem pouco Tanto é que tem Um momento aqui Bem mais pra frente Que ela vai numa festa De uma outra amiga O modelo dela Fora desse prédio E tudo mais E todo mundo Fica assustado Porque ela tá muito magra E ela passa mal Nessa festa E tudo mais Aí fica todo Esse jogo De gato e rato Sabe De será que Ela tá tendo alucinação E vendo essas pessoas Será que esse povo É fantasma Que morou nesse prédio O que esse velho padre Fica fazendo lá em cima Olhando pela janela Todo santo dia O que que tá acontecendo Nesse bendito Nesse prédio E povo Que história macabra Que história assim Perturbadora Sabe Nossa senhora E você vai lendo Esse livro aqui Eu li em uma sentada só Ele tem Deixa eu ver aqui Carmo um perno 234 páginas E eu peguei assim E devorei o livro Num dia só E eu não conseguia Parar de ler O bendito do livro É muito bom É muito assim Envolvente A trama vai deixando Você cada vez mais instigado Você vai indo Você vai indo Você vai indo Você não consegue Largar o bendito do livro E o final Nossa Povo do céu Eu não imaginava Aquele final Ainda mais Pra um livro Dos anos 70 74 Que geralmente Essas histórias Tendem a ser Previsíveis Nos dias de hoje E isso não é um defeito Pessoal Você sabe que eu amo Coisa antiga E mesmo assim Essa aqui É impossível de prever Pessoal Quando chega no final Dá um medo Nossa É muito 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 bom Eu recomendo demais Só que tem aquele problema O livro é raro É bem raro Então Pra quem tá curioso Com a história Eu indico ao filme O filme se chama Carmo um parno Que eu to marquei aqui O filme chama A Sentinela Dos Malditos The Sentinela De 1977 Vocês tão vendo A capa dele aqui E ele tem um elenco Povo O elenco desse filme Ele só contratou Atorzão E estrela Assim Fantástica Tem a Ava Gardner A Ava Gardner É uma grande atriz Da Old Hollywood Lá dos anos 40 Anos 50 Ela fazia muito filme Ela é lindíssima Ela tá no filme Já mais velha Ela faz A corretora Tem o Chris Arandon Vocês lembram do Chris Arandon? Chris Arandon Ele fazia O vampiro Jerry Dandridge Lá da Hora do Espanto Aquele filme de vampiro Dos anos 80 Assim incrível E ele faz O namorado Da modelo Tem o Christopher Walken Christopher Walken Baita atorzão Ele fazia aquela série Dos anos 90 De terror Dos Anjos Rebelde Vocês lembram dessa série? É uma série de filmes São 4 filmes Muito boa Tem o John Carradine Que é um baita atorzão Véio assim De carreira Lá dos anos 30 e 40 Da Universal Pessoal Ele fazia os monstros Da Universal Ele já chegou a fazer O Drácula E já chegou a fazer O Frankenstein Pessoal É pra vocês verem E tem o Jeff Goldman Jeff Goldman Vocês devem conhecer De muitos filmes aí Mas eu destaco Aqui estão A Mosca Dos anos 80 Ele fez também Os Invasores de Corpos Ele fez Independence Day E ele faz muita coisa E olha pra vocês verem Um elencão desse Pessoal Um elenco gigantesco O filme Tá extremamente Fiel ao livro É sabe assim Página a página Do livro Tá no filme É igualzinho Então Se você não conseguir Encontrar O livro Assiste o filme Eu sei que tem aqui No Youtube Eu vou colocar Aqui nos cards Eu não sei de que lado Que fica Eu vou colocar Aqui nos cards O link Pra você ver O filme Aqui no Youtube Que tem facinho Pra poder você assistir E assiste o filme Gente Porque o filme É estupendo É igualmente fantástico Igual ao livro Agora Vamos falar Vamos falar Desse outro livro Que eu indico Aqui de Casa Mal Assombrada Pra gente poder Ler nesse mês Do Halloween E a gente assistir O filme também Que é então Mal Olhado Olha lá A tragédia rondava A casa de Julia Do Peter Straub Olha pra vocês verem Gente Que legal Eu gostei muito Dessa capa Por mais que é bem Simplesinha Eu gostei dessa capa Eu achei ela muito bonita É climática Né gente Eu gostei E Peter Straub Pra quem não tá associando O nome ao autor Peter Straub É muito famoso Por ter feito Então Esse livraço Aqui Os Mortos Vivos Que tá sendo relançado Aqui no Brasil Pela Dark Side Books Com o nome Original de Ghost Stories Vocês tão vendo a capa Que a Dark Side Books Tá relançando ele E gente É um livrão Viu É um livro muito bom E ele também É bem conhecido Por fazer livros Em parceria Com o Stephen King Ele fez esses dois Aqui então Com o Stephen King O Talismã E fez esse daqui A Casa Negra Ele tem diversos Outros livros Assim solo dele Eu tenho todos os livros Que foi lançado dele Aqui no Brasil Tem tudo aqui Mas hoje a gente vai conversar Sobre esse livro aqui Que foi então O primeiro livro escrito E lançado pelo Peter Straub Esse livro é de 1975 E foi escrito Numa época Que o Peter Straub Ele é um autor americano Norte-americano Dos Estados Unidos Mas ele tava morando Lá em Londres Na Inglaterra Então ele tava Todo naquela aura Londrina E tudo mais Então ele escreveu Um livro Se passando Na Inglaterra Em Londres E tudo mais A protagonista dele A Júlia Essa que eu lembro o nome Porque tá aqui na capa Né gente E a Júlia Ela é uma americana Uma norte-americana Que foi morar nos Estados Unidos Por conta do marido dela O marido dela É um cara extremamente rico Podre de rico Muito, muito, muito rico Mas o cara é um babaca O cara é machista O cara é arrogante O cara é violento É ciumento É aproveitador O cara é podre Usando uma gíria de hoje em dia Que o pessoal tá falando O cara é um Chernobyl E, nossa O cara é podre Podre, podre E ela aguenta Muito ele Por causa Da filhinha Que eles têm É uma menininha De seus sete anos Que, como que ela chama Gente Eu esqueci o nome Da bendita da menina Mas a menininha Muito bonitinha Parece com a mãe Doirinha Doirinha azul E tudo mais E essa menininha É um doce É uma criança incrível Como toda criança é Né gente Tem as crianças Incapetadas Fecha aí Mas ela é uma criança Incrível E a Júlia A nossa protagonista Ela sobrevive A esse casamento abusivo Por causa da filha Porque ela não quer Deixar a filha Nas mãos daquele cara Daquele cápula Porque o cara falou Se você separar de mim Eu, com todo o meu dinheiro Eu tomo a nossa filha Pra mim Eu fico com a guarda dela E você vai amargar Na miséria E ela vai aguentando Esse casamento Por causa disso Mas acontece Um acidente Terrível Mas terrível Ela tá comendo A menininha Tá comendo O café da manhã A esposa Tá lá Fazendo ovos Pro marido E o marido Lá todo arrogante Na mesa Esperando O café da manhã Dele E apressando a mulher E xingando Neste E a menina Vendo aquele clima De briga E tudo mais Ela começa a comer rápido Pra sair daquela mesa E sair longe Daquilo Ela acaba engasgando E ela engasga Com aquilo No café da manhã E ela começa a ficar Roxa Começa a ficar Vermelha E o casal Entra em desespero Eles ligam Pra ambulância E a ambulância Fala que não vai dar Tempo de chegar lá Que a menina Vai acabar morrendo E a Júlia Acaba fazendo Uma traqueostomia Caseira Na filha dela Só que ela não é médica Ela não é nada E ela vai E corta o pescoço Da filha dela E fica aquela coisa Terrível E a filha Morre Isso é o fim Pra Júlia Ela Fica péssima Ela é internada Num hospício Num hospício Pessoal Pelo marido dela Ela fica cinco meses Internada nesse hospício Pelo marido dela O marido dela Interna ela lá Fala que ela tá louca Que ela tem que ser tratada E tudo mais E Ela Fica nesses cinco meses No hospício E quando ela tem alta A primeira coisa que ela faz Não é avisar pro marido dela Ela cata as coisas dela E vai embora Ela não quer saber Do marido dela E ela decide Que ela vai separar do homem Só que ela não faz Nenhum Divórcio legal Nem avisa pra ele Que ela tá separando dele Ela simplesmente decide Com ela mesma E toma outro rumo Ela sai do hospício Se recompõe E aluga Um apartamento No centro de Londres Bem no centro mesmo De fronte Um grande parque Um parque gigantesco Que tem lá Muito bonito Cheio de árvores E tudo mais E ela aluga Para baixo Para baixo Para cima Por hora Mata Na frente Que a gente Que a gente segue É a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê E ela se vê envolvida com o ocultismo então eles um dia marcam uma sessão espírita na casa da Julia, nessa casa e chega então a médium lá e chega todo um grupo de pessoas que também acreditam nesse ocultismo e a cunhada dela, eles tem uma experiência muito esquisita nessa sessão espírita e a médium fala umas coisas pra ela que ela fica aterrorizada com aquilo e a história vai seguindo em frente então com todas as subtramas e essa menininha macabra aparecendo no apartamento dela e umas mortes esquisitas que começam a acontecer, tudo resultante dessa menininha aqui e ela não sabe o que está acontecendo se é assombração, se ela está ficando louca, o que está acontecendo e gente, é um livraço também, muito bom outra história de casa mal-assombrada assim, interessantíssima tem toda assim uma solução no final, eu não vou contar pra que lado que a história vai pender, se é pro lado sobrenatural, se é pro lado da loucura eu não vou contar, pessoal vocês tem que descobrir mas, como eu disse também é um livro raro é um livro difícil de encontrar então, eu também dou a opção pra vocês de assistirem ao filme esse filme eu fiz upload dele aqui no canal aqui no Lervicia hoje mais cedo então, ele está disponível pra vocês assistirem eu vou colocar o link dele aqui nos cards pra vocês assistirem o nome do filme aqui no Brasil ele foi lançado em 1977 o nome do filme é Demônio com Cara de Anjo vocês estão vendo a capa dele aqui e ele tem dois nomes originais Full Circle que é o nome do livro original ou também The Haunting of Julia e uma curiosidade é que esse filme foi feito com uma produção britânica pra TV é uma produção lá da Inglaterra foi feita diretamente pra TV não foi lançada nos cinemas e a protagonista a atriz que interpreta a Julia é a Mia Farrell baita atrizona sensacional eu gosto muito dela muito famosa por ter feito então o bebê de Rosemary né gente que ela foi a Rosemary e é um filme muito fiel ao livro também ele só não é mais fiel porque o filme é amenizado no sentido de violência o livro é mais violento as cenas de morte as cenas assim gore do livro são mais fortes mais assim sabe na cara mesmo no livro é mais no filme é mais amenizado esse tipo de cena mas tirando isso é também um filme extremamente fiel ao livro página a página tá ali no filme eu recomendo demais que vocês assistam tá aqui no canal pessoal então é só clicar aqui nos cards pra vocês assistirem porque é um filmaço um livraço se você conseguir encontrar o livro melhor ainda mas o filme também é espetacular então meu povo essas foram as duas dicas de hoje dois livros de casa mal-assombrada muito bom pra você assistir e também dois filmes de casa mal-assombrada espetaculares pra vocês assistirem porque ó esse tipo de história no Halloween é incrível né gente eu falei pra caramba então eu já vou falando pra vocês não se esqueçam de me seguir lá no Instagram que como eu disse eu tô sempre postando por lá vocês podem conversar comigo diretamente pelo direct por lá eu sempre posto resenhas eu sempre posto fotos de livro que eu tô lendo eu sempre faço stories com os livros que chegaram inclusive tem um story lá corram lá agora pra vocês assistirem tem um story lá uma sequência de stories de um unboxing que eu recebi alguns livros ontem uns livros bem legais que vai estar aparecendo por lá e quem sabe por aqui também então me acompanhem por lá e amanhã a gente vai ter um vídeo especial de Halloween que eu vou dar então 5 dicas de filmes de terror gótico pra gente assistir pessoal 5 filmes góticos muito bom aqui pra gente deixar esse nosso Halloween mais trevoso então espero que vocês tenham curtido deixe o dedão pra cima aí e até amanhã tchau tchau tchau